DDD3399111443 De volta ao telespectador ali no telão Boa tarde, Nico, essa é a minha prima O nome dela é Valentina e ela tem 7 anos Eu, Pietra Lavinia, tenho 10, viu? Moro no Baiote Nópolis Um abraço pra você, Nico, você anota mil Beijo pra você, Pietra Pietra Lavinia E um beijo pra prima dela, Valentina, de 7 aninhos A ele de volta O rei do gado Boa tarde, amigo Nico Um abraço para Nanuque, Bairro Vila Nova Um forte abraço pra toda a equipe do BG Fabrício Vieira Tamo junto Viva Nanuque, dá um abraço pro Josué aí Boa tarde, Nico Manda um abraço pra nós Me chama Eduardo E esse é o meu filho Richard Richard Estamos aqui em Amadora, Portugal Olá, meu Nelson Precisamos fazer uns amigos em Portugal, hein? Pra comer Como é que é o nome? Eu sempre esqueço o nome do negócio lá Que vai comer lá Bacalhau Bacalhauado Eu não gosto muito, não Mas Hã? É, mas ir na convite dele Será um prazer Atender esse convite Aí, ó Ele está em Amadora, Portugal Sempre acompanhamos vocês No Balan Geral Parabéns pelo belo jornalismo A você e toda a sua equipe Eduardo e Richard É, em breve nós vamos aparecer em Portugal, hein? Ô Eduardo Pode esperar aí Vamos aparecer aí, se Deus quiser Um abraço pro meu amigo Joedson A família dele E o sogrão do Joedson Que tá esses dias aqui em Valadares Mas já tá indo embora, dia 22 Aí, ó Boa tarde, Nico Meu nome é Keyson Estou morando nos Estados Unidos Em Massachusetts Manda um abraço pra minha afilhada O nome dela é Temeli E ela mora na Nova Zelândia Rapaz Como é que nós somos internacionais, hein? Nós não marcamos um compromisso há pouco aqui em Portugal Pra comer bacalhau Vê aí, Lamone O que é que vai comer lá em Nova Zelândia? Digita aí, rapidinho aí Canguru? Eu vou comer carne de canguru Não é lá não, rapaz Canguru é na Austrália Misericórdia É Estados Unidos já sabe o que é que come, né? Hot dog Hot dog É E chicken Bastante frango Aí, o que é que se come na Nova Zelândia? Manda um abraço pra afilhada dele aí A Temeli Que está na Nova Zelândia E nós estamos precisando fazer um amigo aí É aniversário dela hoje Vamos cantar em neozelendês? O parabéns? Hein? Nico, você é o melhor apresentador do mundo E está comprovado E Portugal falou isso Nova Zelândia está falando E aí Estados Unidos da América Você anota mil Que isso? Um beijo pra sua Como que canta parabéns em neozelendês? E o diretor? Hã? Hã? Happy birthday to you Isso aí é inglês, rapaz Falando em neozelendês Neozelendês Ó, diz que o que come lá é em Nova Zelândia Mexilhões Mexidão? Mexilhões Mexilhões Nós vamos aí comer mexilhões Mexilhões Parabéns pra ela Próxima Oi Nico, sou a Cat Ou Cate Hã? Ou Kate Também Manda um abraço pra minha filha Raíssa Ela está assistindo você Somos de Araçuaí Araçuaí Mora no meu coração Um beijo pra vocês aí Próxima Oi Nico, boa tarde Eu me chamo Kicela E sou do bairro Santos Dumont 2 Você sonota Mil Santos Dumont 2 Lá onde está meu amigo diferenciado Ele me abandonou Ele me abandonou Coé Nico, boa tarde Hoje é o meu aniversário Dezessetezão É, epa, tô lembrando De que eu fiz dezessete Viu Hã? Tem muito tempo Manda um feliz aniversário pra mim Amo o seu programa Sou seu fã O melhor jornal do Brasil Mora em Governador Valadares Morro do Querosene Ali é no Santa Efigênia Rapaz, vizinho meu aí Sou do Carapina Tamo junto, garoto Boa tarde Nico Sou de Patinga E sua fã Que Deus abençoe vocês Lúcia Castro Beijo pra mim Você tá onde, Patinga? Qual bairro, Lúcia? Fala pra mim Próxima Oi Nico, me chamo Farlos Vim aqui no seu programa Líder de audiência Pra você E eu Juntos, né? Desejarmos um feliz aniversário Pra minha esposa Giovana Que está fazendo aniversário hoje Dia 15 do 2 Feliz aniversário, minha linda Diz ele Te amo Muito Muito Mesmo Viu aí? É o Farlos Um beijo Pra Giovana A esposa dele Aniversariante Vamos cantar Parabéns pra ela de saída Parabéns a você Nessa data Querida Viva Giovana Não vou poder ir na festa Nessa data Viva a festa Viva a festa Obrigado.